Olha só, o mercado da bola tá pegando fogo e o Santos se envolvido diretamente nisso. Tem informação nova sobre o Franco Cristaldo, tem informação nova sobre o Edenilson. Eu poderia até dividir isso em dois vídeos, mas não. Antes eu quero falar pra você da 1xbet, casa de apostas, parceira do Barcelona, do Liverpool, do Chelsea. E eu tenho uma grande surpresa pra você, ó. 1xbet, tem link na descrição e fixado no comentário. No teu primeiro depósito eu te dou 100% de bônus. Exatamente isso. É só usar o cupom SANTOSPODE. SANTOSPODE. 1xbet, bônus de 100% no primeiro depósito até 1.200 reais. Não perde essa, meu amigo. 1xbet. Tem um link na descrição e outro fixado no comentário. 1xbet. Eu vou deixar o cupom pra que você possa dobrar o teu primeiro depósito na tela. E sempre o logo da 1xbet pra você se lembrar. Tem link na descrição e fixado no comentário. Não vacila não, hein. Vamos começar por Edenilson. O Edenilson é a prioridade do Santos desde que Falcão assumiu e acertou com o Dair Helman. Ele tem mais dois anos de contrato com o Inter, já falamos isso. Se o Santos tenta comprar e parcelar parte dos direitos dele ou um empréstimo com o valor dos direitos fixado pra poder comprar. Se o Santos aprová-lo após a temporada 2023. Enfim, são várias as alternativas. O Santos estava praticamente sozinho no mercado pelo Edenilson. De repente, de repente, me aparece quem? O Atlético Mineiro do CUDE. O CUDE que já foi técnico do Edenilson. Chegou pra diretoria do Galo e falou, eu quero o cara. Aí o Atlético Mineiro não envolve jogadores. Envolve o quê? Grana. Vai perguntar ou já perguntou pra diretoria do Inter. Quanto vocês querem para liberar o Edenilson? E aí começam as negociações. Quando o Santos ganha concorrência no mercado, meus amigos, complica demais a situação. Eu sei que o Santos está avançando bem pelo Edenilson, só que a diretoria trata tudo com cautela. Porque esse mercado da bola, ele é muito volátil. Ele muda, cara. A qualquer momento. Se o Santos tem interesse em jogador A, e de repente desperta esse jogador A, desperta interesse naquele time lá, num concorrente, num rival, pronto. Vira leilão. E é isso que o Santos fica na desvantagem, nesse tal de leilão. Então o Atlético Mineiro entrou agora na concorrência pelo Edenilson. E aí tem que ver quem tem mais garrafa vazia pra vender, como se diz na gíria popular, né? O Inter já sinalizou que quer o goleiro John, Felipe Jonathan ou Lucas Braga. Como o Felipe Jonathan, ele tá se acertando com o Fortaleza, ou tem uma proposta melhor do Fortaleza, sobra o Lucas Braga. Só que o Santos aguarda uma proposta do futebol japonês pra fazer um dinheiro pro Lucas Braga. Enfim, é uma situação complicadíssima, tá? Então o Edenilson, obviamente que o Falcão e o Dair Helman também conhecem o jogador, já conversaram, as diretorias já se falaram, e tá avançando mais com essa cautela, e agora com o Atlético Mineiro querendo atravessar. Um outro jogador que também tá sendo disputado pra caramba no mercado, e aí o Santos, eu posso falar que vacilou no meio do ano, né? É o Franco Cristaldo. Cara, o Huracán recusou uma proposta do Grêmio de 4 milhões de dólares por 100% do cara. O Santos fez 3 milhões e meio de dólares, uma proposta por 100%. Não, o Huracán quer vender metade dos direitos do jogador, quer o quê? Faturar com uma futura venda. O Grêmio, né? O Grêmio ofereceu 4 milhões. O Santos, 3 e meio por 100%. Quem oferecer mais por metade, ou se o Grêmio de repente baixa lá, então eu pago 3 milhões nesse 50% e o Grêmio dizem que quer parcelar, mas a informação que eu tenho é que o Grêmio tem cash pra no último momento, pum, botar uma em cima da outra e pagar à vista, leva. O Santos tenta sempre parcelar daquele mesmo sistema do meio deste ano. Cara, não dá pra falar que o Cristaldo, apesar de ter o desejo de jogar no Santos, que ele vem pro Santos assim por causa desse desejo. Quem determina é a diretoria do Huracán. E eles estão muito mais pro lado do Grêmio do que pro lado do Santos. Essa é a verdade. Eles vão pro lado do dinheiro, cara. Não tem jeito. A diretoria desse clube argentino, ela é realmente complicada de se negociar, tá? Mas complicadíssima. E o Grêmio tá em vantagem. É o que a gente pode dizer. Muito difícil o Santos ganhar esse páreo com o Franco Cristaldo, ganhar esse páreo do Grêmio pelo Franco Cristaldo. Se ganhar, vai me surpreender positivamente. Aí eu vou falar, pô, mudaram as posturas de negociação no mercado. Também entendo que o Santos não deve entrar em leilão. Pelo aquelete, apesar de ele ser um belíssimo jogador, caberia como uma luva no Santos, não tem que entrar em leilão. Porque leilão é tudo que o clube argentino quer. Vocês me entendem? Então comenta aí embaixo sobre Edenilson, essa disputa agora com o Atlético Mineiro, e sobre Cristaldo, essa disputa com o Grêmio. Vale a pena entrar nessas divididas? O que você faria? Comenta aqui embaixo. Um abraço.